Sinônimo, senhoras e senhores, Chitãozinho e Chororó, ao vivo no Caldeirão, esse dia chegou! Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinhos Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza, me diga por um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida, tem sorte Quem da fraqueza sabe, ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está Agora vem Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Se nome muito amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Chitão e chororó, primo no cabelo Que revelaram o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Cego procurando a luz na imensidão do paraíso Amor é feito de paixões e quando perde a razão O que acontece? Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Amor é feito de paixões e quando perde a razão